Você falou aí sobre a questão da Bolsonaro já ter dito algumas vezes, o presidente falou que queria um ministro pro Supremo, um ministro terrivelmente evangélico. A gente separou alguns momentos, falas do presidente e do próprio André Mendonça sobre esse assunto. Vamos dar uma olhada. Meu compromisso, poderei indicar dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico. O senhor se considera terrivelmente evangélico, como disse o presidente? O presidente usa essa expressão como um slogan. É uma imagem que o presidente trouxe. O que eu posso dizer é de mim. Eu sou evangélico desde a infância. Eu me considero, com minha fé muito bem estruturada, minha crença em Deus, minha crença em Jesus Cristo, como aquele que morreu por mim. E o que eu penso é que essa fé religiosa que tem o protestante, tem o católico, tem o espírita, ela não pode ser fator de influência na tomada de decisão. Questões que ainda são polêmicas, na minha modesta opinião, a gente precisa tratar com racionalidade. E quando alguns nervos estão à flor da pele, a tendência de se cometer erros é maior. Então, eu preferiria baixar a poeira, nós vermos, debatermos mais socialmente quais os limites e compreendermos isso. E aí sim partirmos para uma legislação que possa prevenir condutas inadequadas em função de exageros na liberdade de expressão. Presidente, Vossa Excelência tem sido há 30 anos um profeta no combate à criminalidade. E hoje, esse Ministro da Justiça assume o compromisso de lutar pelos ideais de uma vida que o Senhor tem combatido. Lutarei com todos os meus esforços no combate ao crime organizado, o que envolve não apenas a corrupção, mas tráfico de drogas, de armas, os crimes contra a vida, contra o patrimônio, os crimes de abuso sexual e os crimes cometidos contra a criança, o adolescente e a mulher. Pois bem, algumas falas aí nesse último período, né, do presidente Bolsonaro e do próprio André Mendonça, que deve ser indicação do presidente ao Supremo Tribunal Federal. Para a gente arrematar aqui rapidinho, Carolina, você falava sobre a questão do Senado, né, o nome dele precisa ser aprovado por lá e, é claro, a expectativa agora é grande nesse sentido, né. Bom, no Congresso, né, a situação do presidente Bolsonaro é complicada. Na Câmara se amontou dezenas de pedidos de impeachment, que não são levados adiante, mas servem para pressionar. No Senado tem a CPI da Covid e essa indicação para o Supremo pode ser mais um fator de fritação do presidente, né, entre aspas. O que que acontece? A CCJ precisa marcar essa sabatina assim que o presidente indicar, né, indicar o escolhido dele para o Supremo Tribunal Federal. Se a CCJ demora muito, esse nome é fritado, as coisas vão acontecendo, as declarações vão sendo dadas e ele vai ficando em compasso de espera. É uma forma de enfraquecer politicamente o presidente. E outra consequência prática de uma eventual demora para votar logo o nome do próximo ministro do Supremo Tribunal Federal é que isso afeta os trabalhos do Supremo Tribunal Federal. O STF tem 11 ministros, um se aposentando, ficam 10 e com 10 ministros, com número par de ministros, fica o risco de ter empate, né, em votações importantes que vão ter no próximo semestre. Então, dentro do Supremo Tribunal Federal, os ministros também têm esse temor para que não seja demorada muito essa sabatina na CCJ do Senado. Vamos acompanhar tudo isso de perto. Carolina Brígido, valeu, viu, pela participação. Uma ótima noite para você. Muito obrigada, Diego. Boa noite. Boa noite a todos.